Olá, eu sou o Boco, do canal Sétimo Filho. Você está assistindo História Americana, a nova série aqui do canal Toledo e Advogados Associados. Aqui você vai encontrar os principais capítulos da História Americana, explicados de maneira prática e didática. Criados especialmente para você que busca tirar a cidadania americana e precisa se preparar para o teste cívico, no qual terá que responder, em média, a 20 questões sobre a história dos Estados Unidos. Então, seja bem-vindo, esse será o seu guia definitivo de estudos e vamos juntos rumo à sua conquista da vida americana. História Americana, Guia de Estudo para a Prova de Cidadania, capítulo 1, a colonização dos Estados Unidos. A colonização dos Estados Unidos da América foi um processo complexo e multifacetado, que abrangeu séculos de história, começando com as primeiras explorações europeias no século XV, passando pelos assentamentos coloniais no século XVII e culminando na formação da nação independente no século XVIII. É exatamente por isso que precisamos compreender que o processo de colonização, como se deu, desempenhou um papel crucial na moldagem do que os Estados Unidos viria a se tornar um dia. Como você já deve imaginar, a colonização dos Estados Unidos foi realizada pela Inglaterra, mas, diferente do que aconteceu nas colônias de clima temperado encontradas pela Espanha e Portugal, nas terras recém-descobertas pelos ingleses, o solo e os recursos minerais não eram tão abundantes. Fato esse que impedia que a terra atendesse aos interesses comerciais da Inglaterra. Essa situação se somou ao fato de que, naquele momento, na Inglaterra, dois grupos religiosos, os chamados puritanos e os calvinistas, sofriam intensa perseguição político-religiosa. Estes grupos viram, então, nessa terra recém-descoberta, a oportunidade de iniciarem uma vida nova. Foi esse conjunto de fatores que contribuiu para que o litoral atlântico do que é hoje os Estados Unidos fossem ocupados por esses colonos, que fundaram ali, juntamente com outros imigrantes vindos de diferentes países da Europa, microcomunidades rurais. Essas regiões, aos poucos, se desenvolveram e passaram a ser conhecidas como 13 colônias distintas, mas que estavam sob o domínio da coroa inglesa. Uma curiosidade interessante é que, exatamente por conta dessas 13 colônias, que surgiram naturalmente nesse primeiro momento, que a bandeira americana conta com 13 faixas ou listras, que representam, então, simbolicamente, cada uma delas. Mas, vamos lá. O desenrolar dessa história você deve se lembrar, ao menos imaginar. A Inglaterra, por não ter conseguido obter grandes lucros comerciais com essa terra, acabou por não ser tão rigorosa na sua administração, o que permitiu que os colonos, recém-chegados ao local, tivessem uma certa autonomia, uma vez que eles também tinham participação na vida administrativa do local e que, em muitos casos, conseguiam burlar as leis inglesas que eram impostas. Depois de um certo tempo, o que podemos dizer é que as coisas começaram a desandar para a Inglaterra. Isso porque as 13 colônias, além de não dar muito lucro à coroa, ainda passaram a concorrer comercialmente com os ingleses, quando o assunto era a venda de produtos primários. Como em meados do século XVIII, a Inglaterra estava se desenvolvendo industrialmente, no que ficou conhecido como Revolução Industrial, as 13 colônias passaram ainda a consumir os artigos produzidos em larga escala nas fábricas inglesas. Perceba você que, nesse ponto, nitidamente, a relação que se estabelecia entre as 13 colônias e a Inglaterra já não era mais de colônia e coroa. Isso estava claro para os colonos, mas, aparentemente, ainda não estava muito claro para os ingleses. Neste mesmo período, a França, ao notar que a Inglaterra se distanciava cada vez mais do domínio dessas terras, viu aí uma oportunidade de tentar tomar para si aquele território. Os franceses invadiram as 13 colônias e tiveram como aliados povos indígenas nativos da região que buscavam desesperadamente expulsar os colonos e os ingleses das suas terras. Já os colonos, por mais que não estivessem satisfeitos com a coroa, também por uma questão de interesse, lutaram nessa guerra ao lado da Inglaterra para garantirem, assim, a sua permanência nas terras que eles já haviam se apossado e apropriado. Essa batalha e grande conflito de interesse ficou conhecido como a Guerra dos Sete Anos, que, apesar de ter durado menos de uma década, deixou a Inglaterra literalmente quebrada. Os franceses, sim, foram expulsos, mas as dívidas da guerra agora precisavam ser quitadas. E quem será que pagaria essa conta? Naturalmente, devido a esse déficit financeiro e também em uma tentativa por parte da coroa inglesa de agora assumir as rédeas do caso, vamos dizer assim, eles acabaram impondo leis, restrições comerciais e cobraram impostos extremamente pesados das 13 colônias. A essa altura, essa conjuntura foi o suficiente para que os colonos que habitavam essas terras iniciassem o seu processo de independência da coroa inglesa, que resultou na produção da Carta de Independência do país. Mas este será o tema de um próximo vídeo. Por hora, vamos agora responder juntos algumas perguntas que podem cair no seu teste cívico e que têm como base os temas que acabamos de ver aqui. Pergunta 1. Por que a bandeira americana tem 13 listras? Resposta. Por que haviam 13 colônias originais? Por que as listras representam as colônias originais? Pergunta número 2. Que documento de fundação dizia que as colônias americanas estavam livres da Grã-Bretanha? Resposta. Declaração de Independência. E aí, você conseguiu acertar essas duas perguntas do teste? Me conta aqui embaixo pelos comentários. Hoje eu estou ficando por aqui e até a próxima. Te espero.